Que humilhação! Dois episódios, duas eliminações de copas, uma delas humilhados pelo nosso adversário. O foco agora é total no campeonato, até que comece a FA Cup, que também foi um pedido específico da diretoria. E pra reverter a nossa situação e deixar essas derrotas pra trás, hoje nós vamos mexer na nossa tática. Vamos ver se surte os efeitos esperados. Bora lá galera, rumo à Elite Episódio 3! É isso aí, vamos seguindo então, rumo à Elite no terceiro episódio da nossa saga. Nos dois primeiros episódios nós tivemos problemas no quesito copas. Eu li essa notícia galera, que me deixou um pouco chateado. Olha só, a prévia da Check-A-Trade Trophy contra o Lincoln City. Um duelo sem um favorito claro. Parte dos analistas parece pensar que o Colchester é o time com mais chances de chegar lá. 4x2. Perdemos, depois de estar 4x0. Vamos seguir em frente. Isso já passou, já era. Vamos lá, seguindo o campeonato. Isso sim, nós estamos indo muito bem. Quatro rodadas feitas, um empate e três vitórias. A gente vai dar sequência aqui. Olha só, o melhor jogador do mês é anunciado. Guthrie, do Colchester, foi eleito o melhor jogador deste mês. Sensacional, cara. Ele que está sendo o artilheiraço aqui do time. Artilheiro isolado do campeonato inglês. Vamos lá, pra quinta rodada. Depois a gente começa a fazer as mudanças aí no episódio de hoje. A gente vai fazer a tática do time neste terceiro episódio. Então vamos lá. Essa é a nossa equipe pra enfrentar o Cambridge United fora de casa. Aí a confirmação da tabela. Estamos em segundo, atrás do Mansfield Town. E o Cambridge United está em décimo. É claro, é só início do campeonato. Uma vitória deles significa que eles encostam na gente. Então, é tudo muito relativo ainda. A confirmação da nossa escalação, os nossos titulares e os nossos reservas. Que vem aí pra esse jogo ainda na 4-4-2. Com o Wright na direita e o Deleuze na esquerda. Murray e Loft são os meio-campistas centrais. O Smodics lá no ataque com o Guthrie. Espero que eles possam brilhar nessa partida também. A saída é do Cambridge United. E começou a primeira etapa. O passe aqui. Nossa, o cruzamento foi mais pra trás. O Jackson já se antecipou. E tirou. Vai pintar o contra-ataque? Esse é o Guthrie. Lançou o Smodics. Que belo domínio. Que contra-ataque, cara. Vai, Smodics. Vai, Smodics. Olha lá o chute. Primeira chance. 4 minutos de partida. 1 a 0. Essa dupla de ataque. Smodics e Guthrie, cara. Que lançamento nas costas da defesa. O Kainza 10 habilidoso. Dominou bonito. E ele aí. 1 a 0. Abrimos o placar. O Neal. No meio pro Brown. Ele passa também pro Kipeazo. Olha aí o passe pra trás pro Iperê. O chute. Murray. Dominou de peito. Passou pro Guthrie. Tem um apoio lá do Wright. Vou tentar entrar em diagonal aqui. O Smodics tem mais um apoio. Agora é o Deluze. Eu vou chutar cruzado. Vai ter uma defesa. E foi pra escanteio. Olha que alguém aparece aí. Olha aí. A bola tá indo pra área. Vai na testa do Ines. Golaço. Que testada do zagueiro. 2 a 0. Que baita testada, cara. Um foguete. Bateu na travessão ainda. E entrou. Ampliamos o placar aqui. Olha só. Sem chance. Sem chance de reflexo pro goleiro. Lá vem o Cambridge. O passe do Elito. Pro Kipeazo. Esse é um Brown. Tá correndo pra gente de fundo pra buscar o cruzamento. Sai Walker. Sai Walker. Deu um soco pra afastar. Vamos ver se completa o Murray. Completa o Murray. Esse é o Brown. Olha lá o passe lá pro Amu. Tá lá no outro lado. O passe pro Iberê. Walker. Bela defesa. A bola ainda tá em jogo. Olha o Elito. Não sei se tentou cruzar. Tentou chutar. Isso é pra fora. Corre o Wright. Conseguiu o passe pro Guthrie. Devolver pro Wright. Apitou o juizão. Final da primeira etapa. Cambridge United vaiado pelos seus torcedores. 0. Colchester. 2. Vamos alterar aqui o time. Eu vou tirar o Dickinson. Ele tá com um cartão amarelo. Tô com um pouco de receio. Ele levou um cartão amarelo muito cedo. Ah não. A princípio só isso. Depois talvez a gente troque alguém no meio campo pra dar um descanso pra galera. Vocês sabem né. O calendário é pesado na quarta divisão. Mas por enquanto tá ok. Vamos lá. Já pro segundo tempo. A saída é nossa. Tocou a bola. Começou. Desceu o Smodics. Tem o Guthrie correndo pelo meio. Ixi. Eu passei lá pro Deluze. Não era pra ele. Sobre ainda com o Guthrie. Passe pra trás de cabeça. O Smodics. Defendeu o Ford. O Neal. Passou no meio pro Equipe Azo. Achou alguém lá no outro lado. É o Elito. Devolveu pra ele. O chute desviou. Uhul. Cobrança de escanteio do Cambridge. A bola foi pro Iberê. Walker no meio da galera. Defendeu. Esse é o Guthrie. Passou pro Smodics. Devolveu pro Guthrie. Devolveu. Tem espaço pro chute. Vou arriscar de longe. Ford fez a defesa. Amor com ela. Vai tentar um cruzamento. Iberê tá protegendo. Jackson tá em cima. Conseguiu ainda a bola pro Iberê. Olha aí. Ele tá correndo. Ele arriscou o chute. Assim não, cara. Assim não rola. Então coloca o Wapsley. O nosso capitão volante. Pra descansar um dos nossos meio campistas centrais. Já pensando na próxima rodada. Cobrança de longa distância pra equipe do Cambridge. Ele vai arriscar. Arriscou. Walker. Encaixou e fez a defesa. Vai dar lá o passe pro Guthrie. No final da partida. Tem a corrida aqui do De Luzi. Ele devolve pro Guthrie. Olha a chance do terceiro gol. Gol do Conchester. Pra acabar de vez a partida. O artilheirão marcou o seu também. 3x0 no placar. E aí, encerrou o partido. Juizão. Apito final. Ganhamos fora de casa. Mais 3 pontos aqui no campeonato. Sensacional. Baita vitória. Vamos lá. A tática original do clube 4-4-2. Tá se provando ser boa. Com exceção das copas. Claro. Com exceção das copas. Mas mesmo assim. Resolvi customizar a tática do Conchester United. E cheguei nessa aqui. Ainda não testei. A gente vai testar agora no episódio. É 4-1-2-1-2 aberto. Com algumas modificações. Então eu vou mostrar pra vocês quais modificações que eu fiz. Vocês podem ver que o meio atacante. O Smodics. Ele é meio atacante de ofício. Ele não é atacante. Ele tá um pouco pro lado aqui no meio. E o Kabamba um pouco mais recuado no ataque. É a alteração que eu fiz pra personalizar. Assim como o meio campo esquerdo. E o meio campo direito. Eles não estão tão abertos assim na tática. Eu trouxe eles um pouquinho mais próximo do meio campo. O Lapsley. Que é volante de ofício. Agora é realmente volante na tática. Os laterais eu também trouxe um pouquinho mais pra trás. Eu não quero ser surpreendido. Afinal de contas. Temos só um volante guardando a defesa. E não dois meio campistas centrais. Como é na tática original. Partes de instruções de jogadores. Eu também modifiquei. Isso eu mostro um pouco depois aí pra vocês. Ao longo dos episódios. Beleza? Vamos testar essa tática primeiro. Como é que se encaixa no time. Se não der certo a gente volta pro 4-4-2. Vamos ver o que acontece. Aí na sexta rodada. Que vai ser contra o Crawley Town. Aí os jogadores estão descansados. Não temos mudanças pra fazer. E a gente vai testar agora a nova tática do Colchester United. Vamos lá com o Colchester agora. Com uma nova dupla de ataque. Guthrie e Kabamba com o Smodics. Dando criar jogadas ali no meio. E ele já faz isso na outra tática. Na 4-4-2. Ele era um pouquinho recuado. Atrás do Guthrie. Mas vamos ver se ele pode fazer isso agora. Realmente. Como meio atacante. Vamos lá. Crawley Town. Deu. A saída. Começou o jogo. Boa aí nesse. Recuperou a bola. Esse é o Smodics. Agora como meio atacante. Kabamba. Tem a abertura aqui pro lado. É o Reed. Avançou o Reed. Correu. Olha o chute. Forte. Já gostei da tática. Já gostei. 1 a 0. O meu campista esquerdo avançou. Correu como um foguete. E abriu com a cara. Olha ali o passe do Kabamba. Ele voltou pra receber. Eu mudei um pouco a tática desse atacante. Mas o Kabamba tem uma função diferente no ataque. Cada um tem a sua função específica. Eu vou ver pro Wright aqui. Eu vou ver pra ele. Tem espaço pro chute. Wright. Valeu o chute de longa distância. Teveu embaixo da bola. Foi por cima. Lá vem o Crowley. Então buscando a troca de passe. Lápis. Ele caiu o volante. Não conseguiu tirar a bola dele. Cox tentou o chute dali. Bateu na rede do lado de fora. Sem sustos pro nosso goleirão. Nem se mexeu. Aí deu o Clifford. Bom passe. Lá pro Lewis. Ele vai dar o cruzamento. Dickinson. Nossa. Desviou, cara. E que reflexo do Walker. Um passe pro Cox. Passou pra trás. E calcanhar a troca de passes rápidas. Do Crowley. Chute de longe do Penny. Desviou. Tira isso, mano. Chuta de longe, cara. Chuta pra longe. Pressão do Crowley. Passe lá pro Lewis. O cruzamento. A pressão era total do Crowley. Sem chance. Sem chance de marcar. O gol de empate. Um a um. Olha aí como troca passes. O Crowley então chegou bem no ataque. Ixi. Errei a marcação. Se recupera, cara. Se recupera. Que bom que o chute foi fraco. Eu errei na marcação. Vai tentar entrar na nossa defesa. É devagarinho, mas tá entrando. Esse é o Cox. Vai pintar o cruzamento. Passou pra trás. Nossa. Mais no canto impossível. E o Crowley vira a partida, cara. A gente jogando em casa. Apitou o juizão, então. Final da primeira etapa. Dois a um pro Crowley. De virada. Nossa. Os caras, os torcedores presentes ali no nosso estádio estão fazendo a festa, cara. Uma virada inesperada aqui do time deles. Vamos colocar o Slater no bom meio campista. Eu vou tirar o Kabamba também. Não tô gostando dele no ataque. Vamos colocar o Manjom. Pra ele atacar. Vamos lá então. Pro segundo tempo, cara. Vamos buscar a virada. E aí começa a segunda etapa. Pro Manjom. Passa aqui pro Guthrie. Tem a corrida dos modx. Passa pra ele. Ele conseguiu. Domina, cara. Ai, eu parei de correr, mano. Vamos lá, cara. Colocando espaço. A defesa dele está bem fechada. Saiu a tabelinha. Tá aí o Slater. Passa pro meio. A zaga colocou o pezão na frente. Isso é o Guthrie. Passou aqui pro Manjom. Tem alguém aqui pra apoiar? Tem. Tem alguém aqui pra apoiar. Mas não deu certo. Continua ainda a bola com o Manjom. Passa aqui pra trás com o Reed. Agora sim o cruzamento. Ah, cabeção. Manjom de primeira pro Smolics. Olha aí. Sobrou com o lateral Jackson. Olha o chute no meio do gol. Não sei de onde ele apareceu ali. Vai o Reed. O Manjom. Pro Smolics. Esse é o Guthrie. Corre alguém, cara. Corre alguém. É o próprio Smolics com ela. O chute rasteiro. Ai. Foi a chance aos 90. Temos ainda mais uma chance. Esse é o Guthrie. Só tem ele com a marcação. Passou pro Manjom. Não saí da marcação do Evina. E agora o Crowley tá com a bola. Apitou o juizão. Acabou. Perdemos a nossa primeira partida no campeonato. Em casa de virada. Pro Crowley Town. Caramba. Tivemos boas chances também ali. Não conseguimos colocar a bola no fundo do gol, cara. Foi valente. O time do Crowley se defendeu bem. Olha só. Cara, eu esqueci de colocar ele no time. Vincent Young. Ele pediu pra jogar. Eu disse que ele ia jogar. E não coloquei. Eu quero aproveitar e ver também. O tempo de contrato que alguns jogadores têm. Olha. Alguns já tem 4 meses. Já tá crítico. Eu vou tentar renovar com alguns deles. Então. O Reed. Meu campista esquerdo. Eu quero. Olha. Ele também não é nosso. Caramba. Muita gente emprestada pro Cochester. Nós estamos lascados pra reforçar. Aqui a galera. O Murray tem 10 meses de contrato. O Murray é um excelente jogador. Ele é importante. É melhor a gente negociar o contrato dele aqui. Já pra mais um pouco de tempo. Vamos lá. Pela primeira vez eu tô vendo as animações de contrato. É. A função dele, cara. Ele por enquanto tá na reserva. Porque nós não temos meio campista central. Nós temos um volante e um meio atacante. Quero manter ele. Coloco crucial. Não. Importante. Será que ele vai querer? Não. Ele quer ser intocável no clube. Vamos. Vamos aceitar. Pra não perder o jogador. Ele é importante. A gente já tem muita gente emprestada. Então é bom. É bom manter os que são do clube. Beleza. Agora vamos falar do salário dele. O salário atual é de 3.800 libras. Vamos ver quanto que ele vai pedir. Quanto que a gente tá disposto a pagar pra ele. 30.500 em luvas e 70 mil depois de 20 partidas. Cara. Que legal essas contrapropostas. 3.100 é o mínimo que o meu cliente está disposto a aceitar. Pode ser. Se ele aceitar luvas de 31.500. Tá de boa. Vamos aceitar então. Vamos fechar o contrato com ele. Agora que a gente tá aprendendo ainda a fazer as partes de contrato. E pra não sofrer ir nos próximos também. Lembrando que nós temos jogadores que eu quero manter. Como o Smodics. Que é o camisa 10. E talvez esse tipo de jogador peça mais grana. Deixa eu aproveitar e ver os principais contratos aqui. Se eu consigo encontrar. O Guthrie tem contato de 3 anos. Ótimo. Ótimo que ele já tem um bom tempo aí de contrato. E o Smodics. Cadê ele? Nosso camisa 10. Que tá brilhando pra caramba. Tem contato de 1 ano e 10 meses. Ainda tá dentro. Beleza. Beleza. Tá de boa. Vamos pra próxima partida do campeonato. Depois eu vejo mais a parte de contatos. 3 dias, cara. Só 3 dias de descanso. Caramba. A gente já vai pra próxima rodada contra o Chesterfield. É por isso que é complicado ir a 4ª, 3ª e até a 2ª divisão. Ixi. Eles têm as mesmas cores que a gente. Eu vou ter que jogar de verde. Beleza. Fiz algumas mudanças aqui no time. Que vai enfrentar o Chesterfield. Algumas trocas ali necessárias. O Eastman tá como capitão. Ele também tá um pouco cansado. Mas vamos deixar o zagueirão que é titular ali. Pra enfrentar o time deles. Caímos pra 3º lugar depois da derrota. O Mansfield não perdeu. E o Shelton também não. Estão 3 pontos já de distância. Vamos ver se foi uma questão tática que fez a gente perder a outra partida. Ou se o Crowley simplesmente foi superior a nós. Vamos ver. Vamos continuar testando. A saída é do Chesterfield. Ele dá o toque inicial. E começou o primeiro tempo. Murray já retomou aqui pra gente. É só o Manjom. Devolveu pro Murray. Ele consegue correr lá. Não. Vamos ter que brecar a jogada aqui. Os Modics. Pro Manjom. Aqui pro Wright. Saiu da marcação. Wright. Bela jogada. O chute. Pro lado do gol. Boa jogada do time. Boa jogada dele também. O Grady. Olha o passe. Enganou o passe do Mitchell Walker. Fez questão de empurrar a bola pra fora. Conta de susto. O Deluze. Cabamba. Esse é o Smodics. Seu camisa 10 tá correndo. Tem o apoio do Wright aqui. O passe é pra ele. Ele tá livre. Ele tá livre. Chuta bem. Wright. Defesaça do Lee. Cobrança de escanteio. Bola tendo pra área. Tá indo pro camisa 15. Afastou a zaga. Ainda é nossa. Murray. Com ela. Encontrou o Wright. Tá indo pra linha de fundo. Vai buscar um cruzamento. Ele conseguiu. É pro Smodics. Afastou a defesa do Chesterfield. Tem alguém aqui pra abrir? Tem. Esse é o Wright. Alguém no meio. Alguém no meio. Cadê o Smodics aqui no meio? Esse é o Cabamba. Manjão. Agora sim. Agora sim o Smodics. O chute forte. Lee de novo. Na cobrança de escanteio. A bola tá voando. Olha a testada do Eastman. Quase que em cima da linha. Quase que em cima da linha. Boa Murray. Burwell. Boa. 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 Toca aqui pro Smodics. Aí o camisa 10. Quando se afastar da marcação. Um chute cruzado. Na trave. Beijou a trave. Foi pra fora. Olha aí o replay, cara. Olha como fez uma curva no final. Bateu na trave. Beriscou. E foi pra fora. Esse é o Dennis. Passou pro O'Grady. Ele tem espaço pra correr aqui com a bola. Passou pro Mitchell. Nossa marcação tá falhando. O Mitchell passou pro meio. Pra uma corte. Fez a tabelinha. O chute. Mitchell. Ih. A bola sobrou com eles ainda. Olha aí o O'Grady. Ele é perigoso pro Dennis Walker. Que reflexo do goleirão. Um. Deidou o nosso lateral. Tá vindo ele pro apoio aqui. Esse é o Dennis. Esteban tá em cima. Brecou a jogada. Belo breque. Vem ele aqui cruzando o rasteiro pro chute. Ui. Eu fiquei até sem palavras, cara. Me assustou. Me assustou. Zero a zero aqui no intervalo da partida. Um bom jogo. Um excelente jogo. Boa chance. Essas duas equipes. É. Sustos. Tanto contra eles quanto pra gente. Mas o Zero não saiu do placar. Ah. Tô com algumas dificuldades ainda nessa tática. O que eu não tô gostando é lá do Mandion no ataque. Ele não tá bem não. Eu vou colocar o Guthrie. Já tá um pouco descansado. Eu vou trazer ele um pouco mais aqui pro meio. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Vamos ver se isso ajuda. Pro segundo tempo a saída é nossa. O Guthrie que já tá saindo óbvio com a bola. E aí começamos o segundo tempo. Pro Dennis. Não tô girando em cima na marcação. Passou pro grade. Ele fez o giro. Walker tá sendo exigido nessa partida. Boa da luz. Smodics. Kabamba. Passou pro Smodics de novo. É o camisa 10. Tem um apoio lá na lateral direita. É do right. Ele vai aqui. Entra na área. Entrou. E passa pra trás pro Smodics. Vai camisa 10. Olha o chute colocado. Raspou na trave. No pezinho da trave. Foi pra fora. McCord tá carregando a bola. Esse é o upgrade. Passou pro camisa 9. Dennis. Abreu aqui pro Girolamo. Ele tá brecando a jogada. McCord. Vamos tomar cuidado aqui na marcação. O cruzamento também é perigoso. Wiseman. Passou pro camisa 19. Passa pra trás pro Dennis. Pegou embaixo da bola. Foi pra fora. Mais uma chance do Chesterfield. É uma nossa e uma deles. Vamos fazer alguma substituição, galera. Vamos tirar o right. Do lado direito. Colocar o Senior. Colocar o Slater no meio campo no lugar do Murray. Tá bamba. Tem o Smodics correndo. Tem o Guti de volta aqui. E tem o apoio lá. E tem o apoio lá. Baita passe pro Senior. Ele entrou agora. Senior. Senior. Entrou agora. E marca 1 a 0. O meio campo está direito. Ele tem 20 anos. É jovem. Cara. O overall muito baixo. Entrou aqui na partida. Olha como o goleirão reclama, hein. E cara. Que visão do Guti. Ele ficou cara a cara com o goleiro. O chute. Colocadinho. 1 a 0. Que jogo difícil. Pegou o Chesterfield. Acabou. Conseguimos a vitória. Que partida complicada. Nossa cara. Boas chances pra gente. Chances pra eles. Os dois times atacando muito. E nós conseguimos sair daqui com os 3 pontos. Vai fazer diferença lá na frente, hein. Uma partida como essas disputada lá e cá. Vai fazer diferença. E gol desse cara ali. Do Senior. Caramba. 3 pontos na garra da equipe. Que está se acostumando ainda nessa tática. O cara acabou de entrar. Ele entrou no final do segundo tempo. Marcou o gol e saiu ainda. Como o melhor jogador em campo. É isso aí galera. Tem algumas considerações pra fazer sobre essa tática. Eu sinto falta do camisa 10. Do Smodics. Ele não está atacando muito. Claro que ficou um pouco mais atrás ali. O quente zagueirão de 21 anos está reclamando que não está jogando. Já tem reclamação, cara? Já tem reclamação? Caramba. Caramba. Mas ok. Então. Vamos ver se essa tática vai fechar mesmo com o time. Eu gostava mais do Smodics quando ele estava lá na frente. Vamos ver o que eu vou fazer ainda. Pra mexer no time. Daí a tabela atualizada. Mansfield Town em primeiro com 19 pontos. Não perdeu. Shelton também não perdeu. Teve dois empates. Está com 17 pontos. E nós em terceiro com 16. Ficando assim, a gente sobe. Mas né. Sete rodadas feitas apenas. Tem muita coisa ainda pra rolar. E olha que ataque nosso galera. 15 gols. Nossa defesa sofreu 5. Na parte de baixo está lá Forest Green Rovers com o 54º e o Chesterfield. Nossa. Eles estavam lá embaixo na tabela. Times pequenos continuam enchendo o saco. Caramba. Eu não sabia que estavam lá. Lá embaixo com 3 pontos ainda. A gente sofreu pra passar deles. Então realmente. Talvez a tática não seja a melhor pro nosso time. Mas vamos seguir testando. Se não der certo, a gente volta pro 4-4-2. É isso aí galera. Feito o terceiro episódio do Rumo à Elite com o Chester. Sete rodadas feitas no campeonato. E é isso aí. Estou gostando do time. Estamos embalando aí na quarta divisão. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado pela sua torcida. E vamos seguindo galera. Rumo à Elite. Valeu.